Não é sapa, é rã, não existe sapa, burra, burra Caralho, tudo de bom meus amores, vai te chamar de matadora assassina Contrabandista, terrorista, ou então que eu sou juda, que eu nego o pão e falo assim Sai que de Jesus tem poder Vivendo forever Gente, eu tô vendo uma Chanel falsificada na minha frente, que vexame Cacacacacalma, socorro Tá entendido, diabo Meu Deus, eu tô muito feliz A vagabunda que tá falando da minha sobrancelha é sua piranha A vagabunda que tá falando da minha sobrancelha é sua piranha do caralho Vem falar na minha cara, vem se eu te rasgo todinho desgraçada Puta, nojenta, calcinha dura Tenho humildade, porque ela se acha a Rapunzel e não é a Rapunzel Do nada eu desmaiei Toda hora eu fico desmaiando Não sei o que que tá Vergonha na cara Voltei, galera, voltei Voltei pra te arrasar Voltei pra te arrasar Gente, alguém vi, alguém avisa essa feiosa, mafuda Parabéns Quem não sabe fazer encopia mesmo, né? Quase filha da puta, filha de uma rampeira Você dança na Unared? Só colher Sua filha da puta, filha de uma rampeira Você dança na Unared? Só colher Eu sou morta Caralho Eu sou pobre Eu sou feio Eu sou gorda Você falou sobre gordas E quando que gordas? Você ia no meio de um Na internet Isso não é o melhor Não existe Mas você falou assim Eu sou gorda? Mas tinha uma glomerada? Ai, que capeta, gente Mas que caralho Que praga Gente... Eu sou gorda Eu sou gorda Eu sou gorda O que é isso?